E de nada, posso ver o montinho que a senhora coloca na cova? Dois, não, três, seis, sete, em média. Posso ver a sementinha na mão? Ah, essa é a semente, ó. A qualidade é asteca, né? Aqui nós vamos plantar coentro e vocês acompanham com nós. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Rogério, conta pra nós Quanto custa Um saquinho desse de semente R$60,00 Quantas gramas tem aí? Meio quilo Meio quilo, R$60,00 Tá caro? Não, tá bom Tá caro não, né? Tá caro? 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 Último canteiro Semeadinho Vou terminar ele aqui E prontinho Trabalho finalizado 39 canteiros de coentro Vai ser coentro aqui só E o Rogério está ali Cobrindo Porque depois que semeou Nas covinhas Ele vem com as costas do rastelo Cobrindo as covas Tem que cobrir Esse dia eu estava conversando com o pessoal e seguidor Perguntando Ah Marcos, assim ele não cobre? Cobre Esse aqui é um canteiro Descoberto e esse aqui Descoberto ainda Deixa eu pular para cá Tem que cobrir por quê? Por causa dos pombos Os pombos come tudo Esse bicho é danado Aí ele vem com as costas do rastelo Cobrindo As covas Tudinho Aqui acabamos de plantar Agora eu vou te mostrar o coentro ali Como ele vai estar assim Plantando em cova Com 33 dias Que está fazendo Hoje Ali na frente da horta do Rogério Aqui está os canteiros de coentro Com 33 dias Fazendo hoje E olha só Tem um adubo aqui Esse adubo O Rogério jogou Com 30 dias Já deu uma limpa neles Mas olha Como fica bonito Plantado tudo em covinha Bem bonito A ideia é aqueles coentros Ficarem desse jeito E agora está dando preço No Cantareira Dizem que essa semana Estava valendo 30 conto Um máximo de coentro Então Se continuar esse preço Vai valer muito a pena Para vender De resto É isso Sigam nossas redes sociais Arroba o Agronoss Eu sou o Marcos Meira Estou aqui Por vocês Valeu Um abraço E tamo junto E aqui Por sorte minha Um pézinho de imbira O pessoal me pergunta Ah Marcos Como eles amarram O coentro e tal Aqui ó A imbira Você corta ela aqui Aqui não dá Para tirar Mas olha a linha Que fica Essa linha aqui Que o pessoal amarra Os maços de coentro Salsa Cebolinha Couve Cenoura Aquilo ali Que se usa na roça Para amarrar Os maços Valeu Tamo junto Agora por fim Aguar Rogério Tem que aguar Não tem jeito Um abraço Um abraço Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui em São Paulo o mar está saindo por 30 contas. Aqui em São Paulo o mar está saindo por 30 contas. Vamos lá. 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 Vamos lá.